Hora de Nossa Senhora do Desterro Agora é momento de proclamarmos o Santo Evangelho e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro Para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e de sempre da sua vida Você pode colocar um copo com água, chave, roupas, fotos, objetos para serem abençoados Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam Então os fariseus disseram a Jesus Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote? Comeu os pãos oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães E acrescentou O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado Palavra da salvação E vamos aqui uma breve reflexão Estamos caminhando com Jesus na sua missão Cada dia Jesus nos ensina alguma coisa que vai acontecendo Como sempre, os fariseus são aqueles que se acham os mais capacitados Mas só ficam observando o que está acontecendo O que Jesus está fazendo, os seus discípulos estão fazendo Para poder estar criticando ou ali jogando Sempre alguma situação para ver como que Jesus vai se sair disso Mas não sabem eles que Jesus veio para mudar toda a lei do Antigo Testamento? Não sabem eles que Jesus veio para trazer um novo reino Uma nova vida E por isso eles continuam querendo viver naquele tempo antigo Naquelas leis velhas, naquelas leis antigas Olha, uma coisa só para a gente refletir muito sério na nossa vida Muitas vezes nós fazemos o papel do fariseu Nós não temos coragem de enfrentar Nós não temos coragem de assumir certas missões E a gente fica olhando e criticando Como diz, né? Quem tem os seus braços encruzados Tem tempo de ficar olhando o que os outros estão fazendo Mas quando você está ocupado, você não vê Então, é bem isso Temos que tomar muito cuidado com o nosso jeito de observar as coisas Por isso a gente não deve ficar aí desocupado, não A gente deve estar sempre procurando algo a fazer Porque enquanto a gente está trabalhando A gente está realizando coisas A gente está deixando muitas vezes de fazer coisas desnecessárias Não tem aquele ditado que mente vazia é oficina do diabo? E é bem assim, gente Essas colocações, elas são muito verdadeiras Quando a gente não tem nada para fazer A gente fica tentando escutar coisa ali, coisa aqui E olha, e o pior trabalho que a gente pega quando está assim É querer ficar divulgando essas coisas Essas coisas desnecessárias E quando sabe de uma notícia De uma calúnia De uma coisa mal que aconteceu com alguém Nossa, entra em grande aflição Não deixa logo Então você não proclama a palavra de Deus Você não proclama as coisas boas de Deus Você não proclama o amor Você fica ali pregando a palavra do mundo A palavra do mal Fica ali também levando Às vezes quantas pessoas no dia Você por estar desocupado Escutando conversas alheias Coisas desnecessárias Você acaba levando para quantas pessoas no dia Que esse mal, essa calúnia, essa fofoca Ela se torna tão divulgada durante o dia Por uma só pessoa Quando ela não tem o que fazer Quando ela não se ocupa das obrigações Quando ela fica tentando olhar a vida dos outros Como esses fariseus Jesus estava ali trabalhando com seus discípulos Estava indo para uma missão E eles ali cuidando, cuidando E só criticando Isso não pode Como que vocês fazem isso Se não é permitido Então Jesus vem dizer para eles Que não é assim É o momento que faz a necessidade Aqui nesse tempo Os pães eram só os sacerdotes Que poderiam comer Mais ninguém Mas no dia da fome Da necessidade Os discípulos foram lá Comeram e repartiram Então se saciaram Então Jesus vem colocar bem claramente Que ele mudou essa lei Não é assim É conforme a necessidade Porque uns tem privilégio E outros não Então Jesus diz que ele é O senhor do sábado E não o sábado é do senhor É preciso a gente ir muito bem Olhar isso Olha, quando você não tem Nada para fazer Quando você fica desocupado Pelo menos reze Não fique olhando As coisas que estão acontecendo E levando para frente Defamando, destruindo Trazendo mais dificuldade É muito sério isso, gente Nós podemos criar Séria situação Destruir o plano de Deus Com o nosso modo De levar, de criticar De ficar passando para os outros Aquilo que às vezes A gente nem conhece de verdade Como os fake news de hoje, né? Então vamos lá, gente Mudar a nossa vida E ser uma pessoa Que busca em Deus E ocupe o seu tempo Para o bem Oração do perfume de Maria Oremos Ó Deus Pai Por intercessão de Nossa Senhora do Desterro Abençoai em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Este Filho e esta Filha Para que tenha sempre a vossa proteção Contra todo tipo de doenças Feridas, feridas íntimas Forças e ataques ocultos do mal E desterrai já ao Pai Deste Filho, desta Filha Esse sentimento de perda Esse sentimento de culpa Esse sentimento de tristeza Esse sentimento de ódio Esse sentimento de abandono Esse sentimento de medo Esse sentimento de morte Agora você pode colocar a sua mão Sobre o seu coração E vamos pedir Vamos pedir a cura Do seu, do meu e do nosso coração Curai agora, ó Pai Em nome do Senhor Jesus Este coração dolorido Endurecido Porque até agora Não consegue perdoar uma traição Porque até agora Não consegue perdoar uma justiça Porque até agora Não consegue perdoar um passado Porque até agora Não consegue perdoar um abuso Porque até agora Não consegue perdoar uma mentira Porque até agora Não consegue perdoar uma violência porque até agora não consegue perdoar uma pessoa porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo ou porque até agora, oh Pai este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado que o perfume de Maria Santíssima vossa serve em nosso intercessor, oh Pai esteja nesta água, nesses objetos se espalhe por essa casa toda, por essa empresa por esse local, destendo mal destendo invejas, destendo mal feito destendo pragas e maldições nós vos pedimos, oh Deus Pai por Cristo vosso Filho, nosso Senhor amém louvado seja o nome do Senhor Jesus para que sempre seja louvado